Esse é um vídeo básico para estabelecer os fundamentos dos jogos cooperativos, de acordo com o economista Lloyd Shapley. Essas definições foram apresentadas em uma palestra no MIT em 2016, a última que ele realizou em vida, e as anotações que eu estou usando aqui foram feitas por Mihaly Maneer. Eu completo com informações adicionais para gerar contexto para quem não conhece o assunto. E o link para o artigo dele está na descrição. Lembrando que a teoria de jogos é uma área da matemática que estuda o potencial de tomada de decisões. Não tem nada a ver com psicologia ou o que o nosso cérebro está condicionado a fazer, mas sim análise matemática e potencial de possibilidades de tomada de decisão. Então, dentro de cada contexto, que a gente vai chamar de jogos, a gente vai analisar qual é o potencial de escolha de cada uma das ações que criamos para a nossa dinâmica pode ser escolhida por um ou mais agentes ou jogadores. O jogo cooperativo é um modelo de análise de comportamento de um grupo de jogadores e suas tomadas de decisão em conjunto. Chamamos de coalizões toda vez que os jogadores se associam para tomar decisões coletivamente. E chamamos de grande coalizão o grupo total de jogadores. Os jogadores precisam ter razão para cooperar uns com os outros dentro do jogo. E isso se dá através das ações possíveis para cada coalizão. Um resultado consiste na conclusão de todas as ações realizadas por cada coalizão. Ou seja, é o que aconteceu no jogo depois que cada coalizão tomou uma ação. Cada um dos jogadores tem preferências de resultados e é em cima dessas preferências que ele vai tomar suas decisões. É considerando todas as suas preferências que o jogador toma decisões baseado nas ações que ele tem disponíveis para realizar. O termo equilíbrio é mais usado no balanceamento de jogos competitivos. Nos cooperativos, a gente vai trabalhar mais com o conceito de coesão. Um jogo é coeso quando para cada resultado possível existe uma possibilidade de resultado de outra coalizão que irá resultar em algo desejável para cada um dos jogadores da grande coalizão. Por mais que não seja vantajoso para mim, tem que ser vantajoso para o grupo completo. Por isso é um jogo cooperativo. Nós sempre estamos fazendo algo que está avançando o coletivo e não só o individual. Então, por mais que porventura uma coalizão tenha que tomar uma ação que a princípio não é desejável ou difícil, a outra coalizão tem que ter uma opção que compense fazer tudo valer a pena. Ou os jogadores não irão cooperar e será um jogo sem coesão. Os jogadores vão preferir tomar ações que vão resistir às pressões impostas pelas oportunidades de cada coalizão. Uma característica fundamental dos jogos cooperativos é que sempre um jogador pode escolher simplesmente não cooperar. O jogo precisa motivar o jogador a tomar uma ação. Isso é diferente dos jogos competitivos. Nos jogos competitivos, quando você não toma uma ação, isso te leva à derrota. Logo, não é desejável. Essa é a grande dificuldade dos jogos cooperativos. Se uma coalizão tem uma ação que todos os seus membros preferem ao invés de uma ação que deveria ser a preferida pela grande coalizão, que seja a mais útil para o coletivo, nós dizemos que essa ação bloqueia a ação da grande coalizão e vice-versa. Pelo design do jogo, os jogadores deveriam preferir ações que não bloqueiam outras coalizões. Uma ação de uma coalizão pode também provocar outra coalizão a não cooperar, desistindo de jogar. Essa também é uma ação que bloqueia as ações das demais coalizões. O coração de um jogo cooperativo gira em torno do grupo de ações da grande coalizão que não são bloqueadas por nenhuma coalizão. Essas serão as ações básicas, que são feitas recorrentemente e geram resultados desejáveis para todos os jogadores. Eu vou mostrar na prática, em um jogo mais popular e comercial, como que você pode usar a teoria dos jogos cooperativos para gerar coesão em um corpo de regras. Vamos considerar, então, a escolha de heróis em Overwatch para exemplificar a ação de um jogo cooperativo. Jogos modernos costumam ter não só dinâmicas mais complexas, como várias dinâmicas diferentes simultâneas. Apesar do Overwatch ser um jogo competitivo, a escolha de personagens se estabelece como um excelente exemplo de dinâmicas cooperativas. Os jogadores têm de escolher um personagem entre uma lista de vários, dividido em categorias. Porém, vamos supor que um dos suportes decide que ele não quer jogar de suporte. O time vai ficar meio bolado, mas eles possuem escolhas possíveis. Graças à variabilidade de personagens dentro do jogo, eles podem topar jogar na ofensiva, mas ainda desejável na grande coalizão. Outras externalidades que podem afetar na escolha individual de cada jogador, por exemplo, são as escolhas do outro time, algo que vai acontecer assim que os jogadores entrarem dentro de campo. Dependendo da composição do outro time, em alguns momentos as coalizões passam a ser pressionadas a alterar suas escolhas, ou até ter escolhas mandatórias. Por exemplo, um personagem que fique dedicado a inibir as ações de um adversário que poderia virar o jogo. Por exemplo, um sniper, alguém que atua de muito longe, ou um único personagem que tenha uma habilidade que pode virar o jogo. O resto do time precisa estar atento para saber se, com a mudança desse personagem, a coalizão agora foi alterada. E aí, outro jogador também precisa mudar de personagem para manter o time coeso. Claro que dentro do Overwatch, a execução dentro de jogo vai fazer muita diferença, mas a gente está analisando pelo menos a teoria da escolha de personagens como uma dinâmica cooperativa. Os jogadores precisam ter razão para cooperar uns com os outros. Os jogadores não consideram só o que acontece com ele, mas todas as ações, inclusive externalidades, que são as ações dos outros times. Toda escolha no jogo precisa ter uma escolha oposta que há equilíbrio dentro do contexto total. Se houver uma escolha que simplesmente anula o resultado positivo da coalizão, ela é chamada de um bloqueio e normalmente elas não são desejáveis dentro do equilíbrio do seu jogo. E basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri